Senhoras e senhores, com a palavra ao presidente... Os presidentes do Brasil e Paraguai assinaram um acordo contra o crime organizado. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez anunciaram uma cooperação bilateral que tem como objetivo combater o crime organizado na fronteira entre os dois países. Tratamos também da questão do crime organizado. O Paraguai tem nos ajudado e muito nessa questão. Então, inauguramos há pouco mais um radar lá em Ponta Porã, que basicamente toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar. No caso do Paraguai, conseguimos expulsar muitas pessoas solicitadas pela justiça brasileira e com a cooperação do governo também conseguimos golpes sem precedentes no narcotráfico na apreensão de cocaína. Os dois líderes também reafirmaram avanços nas negociações das tarifas de geração de energia elétrica da hidrelétrica binacional Itaipu. Conforme mencionou o presidente, também discutimos outros assuntos de grande importância em nosso relacionamento bilateral. A revisão do anexo C da Binacional Itaipu, que é um assunto de interesse que temos até 2023 para avançar neste processo de revisão. Um acordo assinado entre os dois países em 1973 viabilizou a construção de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, em produção de energia. Os líderes também anunciaram a construção de uma segunda ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai e vai ser construída entre as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco.